Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar Quando o dia é muito glorioso em luz romper E aos remidos triunfantes meu Jesus se apresentar E chamado então eu fosse e lá estarei Quando for então chamado Quando for então chamado Quando for então chamado Aprovado e de estar perante o Rei Nesse tão glorioso dia quando o crente ressurgir E da glória de Jesus participar Quando os salvos ressurgidos atingirem o porvir E chamado então eu fosse e lá estarei Quando for então chamado Quando for então chamado Quando for então chamado Aprovado e de estar perante o Rei Lidarei por meu Jesus até o dia terminar Falarei do seu amor por nós aqui Quando tudo aqui cessar Quando tudo aqui cessar em meu constante lá E chamado então eu fosse e lá estarei Quando for então chamado Quando for então chamado Quando for então chamado Aprovado e de estar perante o Rei Aprovado e de estar perante o Rei Aprovado e de estar perante o Rei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto